E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô morrendo de frio, gente, porque aqui Eu tava dormindo no chão Aí a Rihanna veio me enrolar E eu fiquei Eu tô com frio, gente Cês tão sentindo frio aí, onde cês mola? Aqui em casa tá frio Como é que cês tão aí? Cês tão bem aí? Cês tão com frio? Cês tão com calor? Fala tudo nos comentários, viu, pessoal? Tchau, pessoal Tô com frio, gente